Bem amigos Youtube Ah, 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 me enrolei aqui Bem amigos Youtube, estou de volta com o Fire Emblem E Estamos indo pra Lausa agora, né? Que é governado Pelo ganancioso Marquês de Laus Blá 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 blá, pai de Hollywood Marquês que morreu Blá 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 E vamos para o capítulo 14, que é FALSOS AMIGOS Olha só Vai rolar treta dessa vez Eu lembro desse capítulo Esse Esse cara aí é o filho do Marquês de Laus Só que o Marquês de Laus está do lado do Black Fang Significa que eles estão De alguma forma envolvidos com o sumiço do Marquês de Ferai O pai de Hollywood, né? Aí está aí conversando e tal O Marquês deixou o filho do Marquês de Ferai O meu filho Eric no comando Porque O Eric Ele conhece o Hollywood Eles estudavam juntos Um negócio assim E quer trair a confiança dele Eu lembro desse capítulo Porque esse Eric é mó Cusão, cara Tipo, ele... Ele não consegue ser Cusão o suficiente Porque ele não conseguiu esconder o... O exército dele Tanto que o Ecton achou Enfim... Essa é a história desse capítulo Aí está aí... O Eric está chegando O Ecton não gostou da ideia Porque ele não se dá bem com ele Ah... Pelas intriguinhas de menininha, né? Mas é isso aí Estou conversando e tal E o Eric olhando tipo Hum... Por que será que eles não vieram ainda Para matar esses putos? Ah... O negócio é assim Mas estou conversando Isso aí E está aí Agora... Foi uma armadilha Foi uma armadilha Foi uma armadilha E o Ecton percebeu Pegou ele no ato E vai rolar treta agora, hein? E é isso aí Eita, todo soldado E está vindo alguém aí Quem é essa pessoa? Ah... 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 A velhinha que viveu o futuro O negócio assim Ah... Tá... Ela não se... Ela não luta, não Mas ela... Ela dá dicas Sobre... Sobre... O mapa em si Ah... Ela aí, ó Ah... Tô aqui também Ah... Tem que pagar ela Eu não vou pagar porra nenhuma Eu sou foda Ah... Posso pegar a unidade Bom, agora... A partir de agora Podemos escolher nossas unidades Para levar, né? Eu vou começar a cortar pessoas Porque eu não quero ficar... É... Treinando ninguém, não Que eu não vou usar, claro Antes eu vou dar umas trocadinhas aqui De itens Rapidinho É... Ah... Cadê a porra do... Angelic Rubble Que eu dei pra ela Enfim... Bom... Deve ter ido pra PQP Ou então eu devia ter usado Mas tudo bem Vou dar o Dragon Shield pro Guy Ah... Eu não lembro o que o Secret Book faz Muitos skills, né? É bom dar pro Guy também Na verdade eu não vou dar... Draco Shield pro... Pro Guy Seria um equívoco Muito... Enorme Eu vou dar o Secret Book pro Guy Mas eu vou pegar o Draco Shield de volta E Draco Shield vai pro... Pro Hector Pronto Tá decidido É isso aí Vou usar logo essa porcaria Pra não esquecer E não ficar ocupando espaço também Tá aí Ganhei mais 2 skills Que vai ser bom pra aumentar meus críticos Vou aumentar a defesa do Hector Ótimo Tá ótimo Agora pegar... Agora vamos parar de perder tempo aqui Vou tirar os machadeiros E é isso Não, vou tirar não Vou deixar ele, velho Ah, vou deixar todo mundo Foda-se É isso aí Vocês estão vendo que tem muitos soldados aí, né? Ai, ai, ai Ai, ai Bom, tem alguém ali... Ah, o Erke aí Olha que legal Podemos recrutá-lo de volta Olha ele aí Acho que tem que botar a serra pra conversar com ele Eu acredito que seja isso Bom, deixa eu andar aqui com o... Hector Hector Vou deixar os dois aqui na liderança Enquanto isso eu movo a serra para cá Não, sai Rebeca Sai Rebeca Ah, vou deixar o Loi visitando... Ah, tem inimigo ali Não vi Fudeu Ai, ai, espero que eles não morram Bom, então... Vou usar o guy aqui pra matar esse maluco Ah, se der um crítico... Deixa eu ver se... Atacando aquele outro... Melhora a situação É, não muito Acho que eu vou me fuder de qualquer forma É isso aí, seja o que Deus quiser Vamo lá Dê crítico Crítico Ai... Yes! Na mosca! Foi ótimo ter usado o Secret Book com o guy Ah, agora vou usar o Ozu Mas o... é, o Ozu pode atacar Ótimo Mas errou Merda Seria bom ter acertado Seria bom, né? Vamo lá... Vamo curar o guy E eu subi de nível? A verdade quem subiu de nível foi a Serra Não... eu, né? No caso Ah... Vou usar o Dorcas DORGAS DORGAS, mano! Ai, mas também tomei, hein? É, isso aí Eu tenho o Matthew Eu tenho o Matthew ainda Vou usar... Hum... vai matar, né? Perda de tempo Deixa pra lá Eu poderia usar o Bartry, né? Mas ele tá muito longe Então ele fica na intermediária aqui Ah, ele vai visitar... Nem Cassini pode visitar Que Nute Puta que pariu Eu vou embora com o Marcos Acabou, não? Ah, não Tinha o Matthew ali Mas eu não vou movê-lo, não Deixa pra lá Atacar o... Mata ele, não! Mata ele, não! Iiiiih! Ai, mata ele, não! Mata ele, não! Ai, meu Deus Que medo Uêêêê! Espicadinha de mosquito Iiiih! Tuxei! Crítico! Beleza! E subi de nível também Maravilha! Tô no nível 8 Link se cuide, hein? E aumentou o nível da minha arma Olha só que maravilhoso Isso tem acontecido Ha, 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 ha! Ai, que piada Toma! Nossa, ele tá muito forte O Hector Matou com um golpe só Esse cavaleiro Porra! O cara tá muito overpal O Hector é foda Iiiih! Vai atacar ele de novo Ha, ha! Nem acertou Eu poderia até Ter deixado acertar Que ele não ia fazer nada Ele só ia quebrar as minhas dele Ai, meu Deus Vai atacar a serra Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pala, ataca de novo não, hein? Viado É, agora é o turno do E o viado ficou na frente da Da... Da porra da... Da vilarejo Agora não posso visitar aquela merda Olha lá Ai, ai Quem mais tá lá? Olha, é a Priscila É... 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 Eu não lembro Quem... Quem que eu recruto com ela Usando ela Não, pra... Quem eu... Quem eu uso pra recrutá-la Eu não lembro Essa informação Eu não me recordo ainda Tá acabando a arma com... Tanto com ele Quanto pro Hector Tá acabando as armas Pra ficar sem arma, hein? Picadinha de mosqueta Vamos ver o que vai acontecer nesse turno, né? De repente Algo de bom acontece Não, o Hector ainda tem oito Oito... Oito matanças, né? Agora... Beleza Agora... Esse viado aqui Eu vou assassinar com o Guy Tchau Maravilha Muito digna essa recuperação Na verdade a recuperação é agora Pra recuperar o HP aí Do Dorgas Isso aí Isso aí Agora eu vou usar esse inútil do Loa, hein? Vou botar ele aqui Por algum motivo O Earth Eu vou proteger Vou botar... Vou visitar essa casinha Pra protegê-lo Ai 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 Deixar... Deixar... Marcos aí Pra promover todo mundo Então, promover o Ouswin Os Dorcas Marta deixa aqui Mepha também Pronto Não, não, tem a Rebeca ainda Rebeca deixa aqui na pontiezinha, velho Ih, lá vem um Mimbidon aí, hein? Ai meu Deus Mata ele Mata ele, isso aí Pode papai perder essa vontade Que agora eu não tô ligando O negócio é proteger o... Ih, vai atacando o Wood Merda É, quebrou minha RAP Minha arma Bosta Isso é o que dá Isso é o Overpower demais Ih, errei De novo Haha Bom, pelo menos dá pra matar com alguém, né? Meu Deus, os caras... Não parem de atacar o Marcos Agora vai atacar de novo Dobre ele, dobre ele Isso Maravilha É, foi uma sábia decisão Fazer o Marcos liderar ali Por ali, né? É isso aí Acabou, né? Porra Agora vou atacar o Arco porque eu tô sem... Tô sem arma Deu Tem que bater em retirada agora Tô, 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 tô Errou Porra Já foi melhor, hein? Ah, se redimiu Ah, se redimiu Aí sim Ih, tem um bandido Ai meu Deus Tem que ir na ilhazinha Tem que ir na ilhazinha logo, antes que destruam ela Estou indo, eu sou bravo Não se esqueça de mim, Lord Ike Que Ike que é? Elewood, caralho Sabe nem meu nome Dá-lhe um sword pra ele Vai ser inútil na mão do... Do elewood, mas... Dá pra quebrar o Galia, né? Matar esse inútil aqui Na verdade eu não deveria ter atacado ele, mas tudo bem Tudo bem Tudo bem, porque você viu pra eu subir de nível mesmo assim É... Não é malená Vamo lá, guy Vê se a Rebeca tá com a... Ixi Sai daí, menina Vai morrer Vamo escoltar a serra De alguma forma Que ela fique protegida Deixar o Dorgas aqui Eu tenho que... Tenho que buscar o Ur Senão... Fedeu É isso aí Ah não, tem o Marcos Dá pra resgatar ele? Dá Vou resgatar o Ur Vem pra cá, menina É isso aí Ah, meu Deus Os bandidos vão invadir Uaah Agora tô com o ar de sorra de mané Saaah Agora... Agora ficou uma merda, né? Nem atacando duas vezes o cara consegue matar Ah, meu Deus Vai chover Que merda Vou visitar essa casinha aqui Senão vão... Senão vão... Destruir essa... Esse vilarejo Ganhou Iron Blade Maneiro Vai ser bom pro Hollywood ou pro Guy Não bate no meu amigo Seu covarde É... Tomou E o Hollywood vai partir em direção ao vilarejo Porque... É o líder Da parada E o Loewen vai matar esse cara aqui Na verdade ele não pode matar Porque senão ele vai tomar um poro do cara da machada Então não vai ficar aqui pra proteger o pirata Não, vai proteger o Hollywood do pirata Vamos mover essas unidades pra cá Vamos mover essas unidades pra cá Serra aí pra cá Vai também Eu tô espalhando todo mundo porque... Agora vai ser uma putaria com esse negócio de chuva Ai ai Negócio insuportável Vamos lá É... Eu tô pedindo reforços Mas... Parece que acabou E o Fidel tá falando pra abandonar o filho dele Tá tentando aí o Marquês de Laos E vai deixar ele hein Olha que safado Que pai negligente Que filha da puta hein Ainda bem que meu pai é legal Ai ai Tem os bandidinhos ali Os piratinhos ali Do outro lado Ok Agora fodeu É o oficial Fodeu Ótimo A hora pra comprar um Vulmerer Por isso eu vou fugindo Vou tentar fugir né E andar nessa chuva aqui é um inferno Tentar promover o reencontro aí dos amiguinhos Serra e Ur Mas tá difícil viu Tá difícil porque nessa chuva aqui meu amigo O negócio é meio estranho Vamo lá Vou atacar ele hoje é claro né O cara não é bobo nem nada E eu só vou causar dois de dano por ataque Porque... Minha espada é muito fraca Apenas é a espada mais fraca do jogo né Ai ai Uiii Toma Ataque de novo, ataque de novo Porra, até lerdo Hum... Vou atacar o... Dorgas Dorgas Beleza Melhor do que eu esperava Eu vou ignorar completamente Porra, não tem nada de bom pra comprar Vai tomar no cu Porra, não tem nada de bom pra comprar Vamos atacar esse maluco aqui Vou usar um... Vai usar um... Só pra garantir a minha segurança Fica com esse babaca do Louon Não sai pra nada E vou terminar de matar esse chicário aqui Beleza, mas tem um piratinha Na moral Tá difícil promover esse encontro, hein Puta que maria Ah, meu Deus Esqueci de mover o Ouz Ouzi pra Tentar derrotar o pirata, né Deixa a palavra Tá bom, assim Fica aí, Rebeca Ih, tá indo embora, hein O cara tá peidando pra mim Sai daí, Lude Sai daí, Lude Bom, pelo menos ele não morreu A chuva vai acabar no próximo turno Ótimo Porra, não dá pra chegar com o Gai no inimigo Merda, tava com sede de sangue ali Dropar o Orc pra cá Eu vou conversar com ele Ai, ai Ai, ai, ai Que saco essa conversa Bora, se junta logo no grupo É, se juntou Não teve a musiquinha tema, né Música especial, né Música pateta Ai, ai, que idiota Tô chegando Tô chegando, Priscila Espera Ah, tá Deixa o Loh em pra cá Deixa o... Ó, dá pra atacar com o Ouz, hein Yeah Matei Pensei que não ia dar Não tinha muita ferra nele, não Beleza O que mais eu posso fazer? Ah, tem a Rebeca Esqueci, não Entendei se eu comecei a esquecer ela Eu prefiro eu Do que ela Porra, Eliudia, tu vai subir uns 3 níveis Lutando com esse cara aí, de toda a experiência que tu ganha Pelo amor de Deus A chapa vai esquentar no próximo turno Tá cheio de cavalinha ali Vou entrar aqui Tocou a música que é tema? Agora sim, hein Agora sim Ganhei uma Trombadinha Da classe Trombadinha Na verdade é uma pessoa que cura Tipo uma clériga só que de cavalinha Muito útil, mas ela é fraquinha Tá com esse bávulo aqui Tá botando meu amigo? Botando meu amigo Babaca Esses caras aqui, esses piratas aqui, não sei qual vai ser a deles agora Ah, tudo bem Ah, tudo bem, vai lá Ah, o precinto que eu tenho que deixar o Loan aqui, não sei porquê Tô deixando Tô deixando Pouzinho vem pra cá, fica aqui junto do guy Ah, Rebeca, fica aqui Marcos Marcos Não tem ninguém Não tem ninguém exatamente pra curar Não tem ninguém exatamente pra curar Mas vai, cura o Eliwood aí Essa magia é o Mendy Não tem ninguém Não tem ninguém Ah, não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Tenta matar esse cara aí. Dê o seu melhor. Tem uma porrada de pessoas aqui pra matar. Pra ver que eu posso matar melhor aqui. Esse cara aqui. Esse aqui mata melhor. Pronto. Tô falando. Esse cara é o Zihark desse Fire Em. Aí subiu pro nível 5. Maravilha. Tava na hora dele entrar em ação já. Tava mais do que na hora, na verdade. E aí Rebecca, só pra enfraquecer o inimigo. Pro Ousen finalizar. Será que ele vai finalizar mesmo? É, não tenho medo de avisar não. Então faz o seguinte. O Bartry vai usar o Handex. Beleza. Agora sim o Ousen vai finalizar. Beleza. Tá bonito. Quase que sobe de nível. Também o cara já tá forte pra caramba, né? Não precisa tanto agora. Ahn... Vou chegar com o Matthew pra cá. Cura ele. Ai ai. Agora eu vou chegar pra cá. E tinha conversa de suporte. Dei mole. Vou curar o R. Na serra. Beleza. Dá pra matar esse cara aqui, né? Dá. Beleza. Uiih! Deu crítico. Beleza. Melhor do que esperado. É. É, esses caras não podem atacar o R. Vem aí do inimigo. Ó os pirata chegando, hein? Ó os pirata chegando, hein? Uiih! Uiih! Beleza. Quem vem mais? Quem mais vem? Ih, vou atacar. Ai! Machucou! Machucou! Ai ai. Ai me deu, vou atacar o guy. Haha, desviou. Uiih! Deu crítico. Chapa esquentou, hein? O Eric tá ficando sem exército, hein? Receio que você irá tomar no seu ânus, Eric. Já, já. Subiu de nível. Agora tá no mesmo nível que o Hollywood. Tá tão foda quanto. Ele subiu o nível da minha arma. Olha que maravilhoso isso tem acontecido. Esse fato é muito interessante. Ahn, vou cair o Hollywood. Beleza. Deixar o Hollywood aqui no matinho. Esse pessoal aqui eu vou deixar montado aqui. Não vou fazer mais nada com ele. A Rebeca vai fugir, óbvio, né? E o guy vai protegê-la. É isso aí. O Eric eu acho que pode ir em cima daquele chefe. Não tenho certeza. Mas... Por precaução eu vou deixá-lo... Protegido pelo Marcos. Bom, até é isso aí. Acho que é só isso que eu vou fazer nesse... Nesse... Nesse turno, né? Você é por aqui. Vamos ver... O chefe ataca! Eric! Pare com isso! Eu não quero atacar... Um colega de classe! Foda-se! Chega do sentimentalismo! Vai, 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 vai. Nossa Senhora! Mas também o cara tem uma lança de prata! Caraca, machucou! Machucou! Vai, guy! Ué! Porra, atacou só uma vez? Vamos lá! Manifete-se, guy! Vai! Aê! Estranha, ele tá atacado só uma vez? Enfim... Nossa, eu não gostei dele! Ah, acho que dá pra matar ele, hein? Vamos lá! Vamos tentar! Agora eu vou te matar! Sempre, 2J! Você é um idiota! E eu vou te matar primeiro! Porque eu tenho machado e eu sou muito foda! Olha! Tá vendo, né? O cara tirou 25! Coisa que o Hollywood não foi capaz de fazer! Vai! Usa med e vaza, meu filho! Mas dá pra não morrer agora! Ui! Vai, Ludi! Mata ele! Nossa, 3 certinho! Tu vai ter que acertar, meu filho! Se não... Yes! Oh! Meu Deus! Ah, batalha toda tava na mão dessa luta! Caralho! Só foi por pouco Se errasse eu tava fudido Ele ia me acertar, tirar pra caralho e no outro turno ia me fuder mais ainda Ia matar o Hollywood e a Dagger me ouve Só falta um inimigo, agora é só esperar de chegar até mim Esperar então Tem até o oponente certo já Por que eu vou dar essa lança de pato? Não tem ninguém pra dar a lança Mata ele, guy Ia do 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 E vocês Ia do Ia do Ia do Ia do Do Blackfang Eu acho que eles não sabem eu sou Blackfang É foda-se E Agora sabe, eu vi ali escrito Blackfang Talá Blá 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 Fui interrompido Blá Blá O Hollywood ficou putinho Na verdade ele não ficou putinho, ele ficou Sabendo que o pai dele ainda tá vivo Só que tá sumido ainda E ele tá bem perturbado Enfim, agora ele quer ir atrás do Black Fang